Boa tarde, moçada bruta, Moçada bruta, Tatiana Delgado, Eu falo pra você que eu fico muito feliz de estar com você mais um dia aqui. Eu que agradeço. E esse programa aqui, ele tá cada vez mais raiz. Você viu? Que interessante. Eu tô empolgado. Nós somos dois. E no programa passado, eu vi que a senhora foi bruta. Foi bruta? Foi bruta. Nossa senhora, foi diferente, hein? Foi. Você deixou, mas foi bom. Deus é bom, né? Você deixou aqui sozinha, mas os meninos tomam aquelas modas diferentes. Nossa. Porque eu fiquei, como se diz, meu tempo mesmo. Caiu uns três anos atrás, assim, né? Então, foi fácil. No seu tempo, assim, você tinha de 16? Aham, eu tinha 15 anos. 15, 15. Eu não vou fazer 20. É, tenho de 20. Eu sou muito ruim na matemática, mas eu só vou fazer 20 anos, né? Então, que eu tinha. Mas eu deixei você, Tati. Porque você sabe que eu tenho uma confiança no seu demais, né? De olho fechado, de ponta cabeça. Não interessa onde seja, eu confio em você. Coitada, não fala o trem desse, não. O trem dá ruim. Menino. Vamos fazer assim. E a gente é que eu gosto. Dadinha, mas na intimidade, não. E nem pra quem acha que o trem vai prestar muito, não. Mas vai deixar a dúvida, vai dar conta. Ah, Tati. E vocês sabem que hoje nós estamos com convidados, né? Estamos. E a honra é toda sua. Apresenta esses meninos pra nós e ouve o programa todo deles. Pois é. Gente, olha só. Estamos aqui do lado. Eu vou ser sincero com vocês. Tati Andelgado, eu estava aqui me preparando, você sabe. De repente, eu falei assim, toca uma viola. Quando eles tocaram essa viola, eu me senti 10 vezes mais sertanejo. Tá entendendo? 10 vezes mais raiz e 10 vezes mais goiano. Porque os homens é bruto e bruto com força. Sabe, eu vou fazer o seguinte. Você sabe que o povo sertanejo não precisa de muitos negócios, não. Eu vou deixar eles mesmos se apresentar, falar o nome. E já vão lançar uma viola logo de cara? Apresento você, faz o nome, coloca ele pra mulher, mano. E bora com tudo, que os homens é estiloso. Diego Munil, os bruto e goiais. Ah, eu vou botar mais. Pode, pode, pode. Ah, bebê. Faca que não presta, Faca que não corta, Se eu perder o louco me corta O cabo da minha escada Era o cabo da cana Não era de madrugou Era de panamaiana Um dia lá na roça Me deu cedo toda hora Subei o cabo da esquerda E coloquei a escada fora Escada que não presta Faca que não corta Se eu perder o louco me corta Correia, pai, irmão Sempre parando pra tirar Do estado onde São Paulo Atravessou pro Paraná A casa que eu ativo Eu juro que não estava A canocheira, pai, eu Pra ver quem a onça não dava A canocheira que não presta Faca que não corta Se eu perder o louco me corta Opa, pai, fala a verdade, Tatiana Velga Não dá orgulho desse povo representando o nosso Goiás, não? Com certeza, quando eu vi um trem desse aí, igual eu te falei, repi tudo Arrepeia Você sabe que por certo é arrepeia Arrepeia? Arrepeia Arrepeada tudo Então, é diferente, né? Algo assim que eu sou suspeita de falar Pela minha paixão, por tudo eu já conheci os meninos algum tempo atrás, né? Na verdade, eu conheci o Murilo através de um grande amigo meu, Jackson, que tá ligadinho com a gente, eu acredito Jackson, bem pra você Então, ele fez uma ponte E eu te admiro, os meninos por cantar, pela humildade e simplicidade, né? Ainda tocar e cantar a mão de jeito aí Nossa, eu penso assim Vocês sabem o que sempre, né? Vocês sabem Pois é Vocês sabem o que vai fazer a vida com gente assim, né? Eu também gosto, até porque eu falo um negócio que eu... A gente vai começar a fazer umas resenhas da Rádio Isso Aí você sabe que vocês têm entrada VIP, né? Pode chamar nós aí, que nós vem na hora, hein? Aô! Reviu, né, Tati? Reviu, né Mas, olha só, gente Os Bruto Goiás Como que ficou? Como que esse nome vocês pegaram? Como que foi dado? O título que foi dado a vocês? Como que é esse negócio? Rapaz, esse título aí foi um caboclo que eu tinha um época que trabalhou da gente Na verdade, quando começou Ele falou assim Rapaz, pelo estilo seu, né? Bruto e tal de ser Você vê que é mais raiz mesmo Você tem que titular o Bruto de Goiás Aí colocou esse nome aí Daí todo mundo começou a falar E o trem pegou E mais teve que deixar Porque se não deixar, seria briga, né? E bom virar briga Porque eu acho Eu vou ser sincero com você, Tatiana Delgado Eu acho um título bem dado Bem dado E bem representado Com certeza O que que tu tá achando? Eu acho um título bem representado pelos dois É isso aí Não é verdade? Porque eu vou ser sincero com vocês Eu quero ver se vocês concordam comigo Eu acho A raiz goiana mesmo Apesar que Nada contra o sertanejo universitário Porque todo mundo canta, tá certo? Nós amamos também Temos que tocar, né? A gente sofre também Mas a tradição mesmo é o modão Vocês acham? É Na verdade eu acho que todo sertanejo universitário Ele tira de inspiração o sertanejo raiz, né? É igual a gente também A gente pode ver o homem Faz o começo Faz tudo A galera perde Nós também estamos aí Já no treino na agulha Mas esse aqui é o começo de tudo, né? Graças a Deus A gente tem Inspiração Esses artistas mais antigos aí Que todo mundo conhece Tem moda aí De 1900 bolinhas pra trás Você canta O seu menino tá sabendo já o que que é É Pois é Mas é ele Não some, né? Não some, exatamente Isso que eu acho top Porque Sabe, Tati Você sabe que tem esse negócio mesmo Que hoje A música sertaneja Uma música sai Fica três meses Já some Isso Agora tem os hinos da música sertaneja É isso mesmo Você falou tudo de gordo Não é verdade? O arte azul Você pega aí Amargurato Son Carrier Todo mundo sabe Já faz mil Não precisa de bolinha É Às vezes Uma música nova você não conhece Mas essa você sabe E até as crianças De hoje em dia já canta Já canta Já escutou Inclusive a gente já tem pedido Olha só Que assim Toca os originais Dela e Rafael Você sabe? Os originais? Rapaz Dela e Rafael Eu conheço demais Amigo nosso também Eu não vou falar essa aí dele Nós vamos fazer uma Na outra Pra falar que nós vamos fazer outra Que essa é original E ela é meio Pobrema Ah eu acho que é pobrema É mesmo Vamos gravar essa homenagem Que a Maria Eduarda pediu Ela colocou Goiás aqui A produção mandou como Goiás Deve ser Goiás Velho Se eu não me engano Então é Beijo Maria Eduarda Top de linha Inclusive eu quero mandar um abraço Para os nossos ouvintes Que eu vou até colocar aqui Porque ele pediu Para mandar um abraço forte Também Mora na Roça Eu vou só ver seu acesso Ali o nosso Whatsapp E aí eu vou pedir Para você mandar um abraço Para ele Mas bora Né Rafael? Hã? Ele falou que não vai 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 É É Top de linha Sai do mato Veio aqui o Goiás Homem aí Chama os cachorros Punhado E firma no braço Pro serão caim Sai do mato Veio aqui o Goiás Homem aí Chama os cachorros Punhado E firma no braço Pro serão caim E firma no braço Ah, é um abraço Para eles também Papai Uma curiosidade aqui Na verdade Sim Quem falou Já está aqui O pessoal está assistindo Ao ritmo A gente enviou Então a gente está perguntando É a idade de vocês Que são solteiros? É 25 anos eu tenho Ele é um ano mais novo Que eu Em nossos casos Você tem 26 Você tem 26 anos É Olha, vocês acham que eu não sei o meu irmão Vocês deixam eu ficar mais novo Pelo amor de Deus Quando eu venho esquece Não, mas é verdade Fiz 20 anos ainda agora Março Esqueceu Não, não esqueço não Estou brincando e tal Esquece a minha idade E eu passo embora Acabou o ano então É, ué Mas eu estava falando sério Agora eu tenho 26 E eu tenho 25 Olha que maravilha, hein Rapaz É, tipo um mês só a diferença E um ano, né Um mês, um ano, duas É, esse ano de aniversário É só uma semana de diferença Vai ficar de lá, né E o povo quer saber Foi mulher que perguntou Mulher A tal vim veio com a gente aí Pode falar seu nome, Giovanna Para falar o que você perguntou Um, meu Deus do céu Mas vocês são solteiros? Estão casados? O que que é? Rapaz Nós meio que vivemos Uns casos indefinidos aí, né O que que são os casos definidos Assim, para eu que sou inocente Eu tenho um caso definido Já, eu tô Eu já tô Eu tenho uma mulher Eu tenho uma princesa Qual que é o nome? Uma na rua? Um beijo pra bruxa É, Bruno, hein Eu quero só ver aí, menina É isso aí Eu tenho um pontinho aí, você viu? Eu tenho um pontinho 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 Eu tô na hora Eu tenho um pontinho Eu tenho um pontinho Eu tenho um pontinho Eu tenho um pontinho Que o povo A nossa luz Que eu fico falando Eu sou aquele negócio, né Eu falo É que a gente sempre conversa Que é o seguinte A gente sempre fala Nos programas Sim Uma mulher bem tratada É maravilhoso É verdade, né Na verdade O estilo é o nosso É mais isso Não é mais mais isso Se nós estamos com uma mulher A gente está com ela mesmo Porque hoje em dia O treino é meio bagunçado, né É O cara quer ter uns trinta, aí não dá muito certo. Não, aí não tem bom. Já não é nociência não, nós é mais assim, se nós está com um, não está com um mesmo. Tem esse negócio não, sabe? Coração bruto. Coração bruto é, mas é meio fechadão mesmo. Sério mesmo? Então vocês levam, por exemplo, é interessante. É relacionamento a sério mesmo. Isso, é levar a sério. Se está com um, está em branco a dor. Porque para cantor eu sempre acho que o assédio é grande, né? É demais, gente. Não era a volta. Na noite. Na verdade, é para geral, né? Com ação artística aí, eu acho que puxa muito. Mas se você não se sente, eu sou um radialista. Radialista, né? Tem um café grande. Eu sou inocente, eu falo para você que uma coisa que eu sou é inocente. Até porque, eu falo uma coisa para você. Eu falo tudo. Não, mas... Quem conhece ele é eu, pessoal. Vamos mudar de assunto aqui. E vai tentar colocar na nossa mente que ele é inocente. Não, mas eu sou... Não, mas eu falo uma coisa para você que a gente percebe muito. É que normalmente um cantor mais raiz, não é, Tati? Ele leva aquela firmeza da moda para a vida também. Eu vejo muito isso, sabia? Não, não é verdade? Vocês levam, então, eu penso que vocês levam muito o que vocês cantam para a vida também, né? É porque eu acho que a pessoa que inspira na gente, eu acho que ela meio que imagina ser assim, né? E a gente também. É a mesma coisa. A gente vive o que a gente é mesmo. A gente, no fim, isso é uma coisa que a gente não é. Exatamente. Porque senão o seu trabalho não prospera, sua vida é impossível. A pessoa pensa, uma pessoa quer fã do meu trabalho, chega lá e vê meu dia e fala, nossa, você tá com ela desse jeito. Eu não peguei o meu trabalho. Imagina, é fã do seu trabalho, quando você vê, você tá lá, dançando o funk. É, não. É, claro que eu não. Eu falo assim, nem que o funk, eu falo assim, a personalidade da pessoa, né? Prega-se alguma coisa, aí o funk vai ver e não é. Não é, não é, não é, não é. É complicado, aí a pessoa já não vai ser fã mais, já vai. Não sei se vocês entendem, mas já não mostrou sempre a diferença. É, foi. Mas, eu entendo o que eles querem falar, né? Na realidade, a gente sempre prega também, né? A gente tem que ter a nossa personalidade dependente de onde estiver. E tem que ser verdadeiro. E falando em funk, em questão de um lema onde você falou, funk. Assim, eu particularmente, eu não tenho nada contra. Também não, eu gosto. Eu gosto, acho bom, sim. Então, as músicas que é boa, outras, é igual a cesta deles. Tem música boa, tem música boa. Eu não danço porque eu sou ruim pra dançar mesmo. O meu negócio, eu acho que não foi pra isso, não. E, como, agora, assim, combina o chapéu com uma sarrada? Olha, olha só, olha só. É 10x10. Tem essa aí pra nós aí? Tem, funk ouro. O que você acha? O que você acha, Tati? Não, não põe o número dessa barra. Eu quero ver a cabeça. É diferente desse povo, assim. Oh, meu Deus, Tati. Tati é tudo mesmo. É porque é a minha, igual o que fala. Eu tô morrendo mais madruda que Tati. É a mesma, eu já não, não que eu não gosto de funk, eu respeito todas as músicas, né? A gente, assim, eu escuto de tudo. Mas não é a minha personalidade que você um dia chegar no mim, assim, e me ver no meu carro ficando funk. Ou eu dançar, também é a mesma coisa que ele falou, né? Eu nem sei dançar com a tira ouvi, vou ficar mexendo o que, né? Então, eu já não gosto. Mas cada um, cada um se deu certo, a música dele são de parabéns, né? E sucesso, independente. Porque nós somos, cada um tem uma personalidade, um jeito de ser, igual ele falou, né? Mas eu mesmo não gosto de funk. É, na verdade, sim, né? Porque a pessoa também gosta de um esquema de raiz, que é intolerante a funk. Por exemplo, se eu chegar no lugar que estiver tocando só funk, Ah, se for um dos meus agravos, eu vou ficar, senão eu vou embora. Ah, e tem uma salada, né? No lugar hoje, até no nosso meio, eles estão no nosso meio. Nosso meio, em si, hoje, tem funk, mas depende do funk, não. Isso. Depende muito ao meio do tal. Isso. É verdade, né? E uma coisa que eu tenho curiosidade, que eu vou ser sincero com vocês, porque, por exemplo, eu estava vendo vocês conversando um pouquinho aqui antes, vocês não são do Goiás, mas são do Goiânia. Do Goiânia e Goiânia, parecido de Goiânia. Eu nasci em Goiânia e fui criado um parecido de Goiânia. Então, é Goiânia mesmo. Você quer dizer, muitas vezes, a gente foi embora em Minas Gerais. Pois é, né? A gente estava de Minas. Hã? BH, Belo Horizonte, minha capital. Vocês são parentes, irmãos? O que é que vocês escrevem? Olha, isso que eu sou parentê, né? Não tenho certeza, assim, não. Mas é primeiro. O pai dele é irmão do meu pai, né? Então, eu acho que... É que parece muito, né? O branco, meus olhos, parece muito. Apesar de nós ser bem diferente, mas nós é parente. Ah, que bacana. E como que não é bom e interessante a gente saber como que foi esse... Assim, para vocês decidirem cantar e seguir por essa parte dele, eu tenho certeza que é porque era o meio que vocês estavam vivendo e foram para o Modano. Na verdade, meu pai, o pai dele toca violão, toca teclado, canta. O pai dele já trabalhou na Luz cantando, já, também, forró. Isso há uns 20 anos atrás, pai, Léo, né? E ele toca forró mais, não? Ele toca forró mais, não é? Na verdade, assim, aqui meu pai, hoje, ele é advogado, né? Eu tenho 20 anos de profissão, o marido também, inclusive, advogado também. Os dois irmãos estudam junto, igual a nós, eu estou junto. Mas eu não vou lá em casa, lá, direto, não, e fala, valeu, tem que ir lá e o pó, 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 então... Vai, dá, 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 dá a gente te chamando, nós. Nós estamos com vida, tá? Nós estamos com vida. Nós estamos com vida, né? Maior que essa pandemia, é o André, o forró, não é com isso. Ah, é. Vocês da convidada. Ah, é, é, é. Eu já vou, é, é. É, 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 ué. Mas, quando eu falei na fazenda, tinha até sabedoria o lugar lá, a fazenda, vai com isso, Onde eu fiz aquelas fotos Eu tive, mas eu não A gente vai aqui, porque lá fazenda é chique Você viu o tomando banho da RP da Camargo? Pois é, menina E um dia antes ele estava lá tomando banho Põe lá para mim O que fazenda é chique, eu quero pra lá O que fazenda é chique, eu quero pra lá O que fazenda é chique, eu quero pra lá Só saber que eu sempre tive uma pergunta Porque sempre aqui no Goiás A cidade, o povo fala assim Estou indo para a roça Estou indo para a roça, estou indo para a roça Estou indo para a roça, estou indo para a roça Aí eu ficava assim, me perguntando Gente, não é o trabalho, tem a roça para ir Agora eu descobri o esquema Você é amigo do povo que tem roça É a minha obra que tem, você não tem duas cabeças Eu não tenho que mexer na minha vida Ah, já passou já, né? Você vai lá, pesca peixe É, pesca peixe Eu mesmo quando eu vou Faz as fotos É, traz as fotos É, tem um empresário, nós estamos aqui no fundo aqui Então é chique nisso Não vou falar em que é lugar não Porque lá tem um peixe, tem um peixe lá Toda vez que eu estava lá, nós vamos colocar lá em fora Um trem e leva para casa Uma maravilha É lá que nós não, né? É lá que nós não, então agora que a gente é best friend, amigo Entendeu? Eu vou falar, eu sei que eu vou Agora eu sei que ele Ele é nosso, a agenda dele é muito cheia A mim eu abro espaço e eu vou Você parece amigo nosso Não sei se você acha muito Não sei se você conhece, então Gabriel Vitor Depende, depende Conhece Gabriel Vitor? O que esse amigo faz? Conheço não? Conheço não, mano E teve que almoçar o Gustavinho alguma música Conheço então Café aí Melhor delinar Gabriel Vitor compostou, né? Conheço não? Agora se ele fez Gustavinho, eu conheço Não conheço não, apareceu Ele é mais moreno Ele é moreno Ele é moreno Ele parece um índio mesmo Eu também sou moreno Não, menino Não, quer ser Não, porque eu fico muito na sombra É, porque eu fico muito na sombra Na verdade, se você ver, chama-se sabe o que? Caramelo Ah, você é? Eu sou fã caramelo Meu Deus do céu Eu sou moreno É só o braço É branco, trem, cheio da mão Eu conheci de qualquer pessoa, então eu não vou nem me picholar Não vou deixar o seu É deles Eu vou te sobre o tesou, galera Não vai ser pau É preto, né? É preto É preto Meu avô é amigão É Meu avô Rapaz, isso que eu acho Minha avó é branco, dor e azul Sério? Você é mesmo? Mas que mistura os três É misturo Minha avó também Meu avô é branco, dor e azul Minha avó já é bem morena mesmo Minhas compras são mais escuras um pouquinho E os filhos nasceram mesclados Minha avó tem misturado Mas o que nasceu moreno, mais preto, mais preto Nasceu do olho azul E os brancos não nasceram Eu tenho dois meninos Eu tenho dois meninos Mas eu tenho dois meninos Os dois tem o olho azul Por que você é sério? Eu tenho dois meninos Que gênis Que gênis Que gênis É a minha avó E a minha avó Não abraça o Jaquinha Abraça Além dele ser nosso amigo em comum Ele que é o fotógrafo fez aquelas fotos Você está apaixonado? Não vai poder ver não Meu fotógrafo Como que faz a parceria? Eu vou de parceria Não, o Jaques é de boa Sei lá Jaques, tira umas fotos para mim Boa umas 30 contas para mim Inclusive Olha só Quanto? 30 contas 30 mil? Fala Paga o carotinho que resolve Brincadeira Jaques Pensa nas fotos Brincadeira O carro saiu do Jaques inicial em 1500 Para fazer duas fotos Desqueta 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 Não, não, não Esqueta não Você está com nós Mas tem o biscoito Mas tem o biscoito com ele Parou menino Aí vocês me ganharam Vocês me ganharam Pelo amor Eu sempre peço Só que agora A outra produção nossa Chamada Gabizinha Ela falou Toca Boia Soberana Que vinda Gabriel Boia Soberana não tem Mas ela tem a boiada Cuiabana Servir Boia Soberana Não, eu vou ser sincero Eu uso Né? Eu uso mesmo A Boia Soberana Para pegar no pé dos cantores Porque ninguém sabe Que a Boia Soberana Eu não sei Eu não sei cantar Boia Soberana E eu escuto Boia Soberana todo dia Porque eu gosto de Boia Soberana E aí eu lembrei Eu tenho saudade Na verdade Eu não sei se é o caso dos demais artistas Mas é porque quando você está Na atividade Fazendo show Esse tipo de moda Você não faz muito Sabe? No palco Não faz Não é que o público Não gosta Mas é que aquele momento Que é uma música mais animada Um trem mais agitado Ele quer Que é barulho Barulho e bagunça Aí é muito bom Que as modas Aí você chega lá Com o violão som E tem gente lá na frente Você Aí é fora Não tem uma parte Que é barulho Não Mas aí a parte Essa parte do violão som No jogo A gente sempre faz Que a gente carrega essa bandeira Nós fazemos 3 modas E uns 3 modas Mas o tagode O povo fica longe também Tem jeito Mas massa demais Vamos fazer uma pergunta Eu vou ter uma pergunta para você aqui Vamos fazer uma pergunta Vamos fazer uma pergunta Na música Quer ver uma? Pode O Igor Gabriel do setor Bueno Perguntou assim Qual foi a fase mais difícil E que te fez pensar E desistir de tudo A produção Gabriel mandou aqui A fase mais difícil Para a pandemia Manda um abraço para o Igor Gabriel do setor Bueno Abraço O Igor Tamo junto parceiro Aproveita e segue lá no Instagram Se puder Mas a parte mais difícil Está sendo agora na pandemia Muitos artistas Realmente vão desistir mesmo Mas aí voltando Na pergunta que ele fez A parte mais difícil mesmo Foi a dificuldade da música Que todo mundo passa No começo ali A gente fez muito boteco Faz 5 anos de boteco Uma vez nós chegamos para tocar Meio dia no boteco Que nós estávamos lá meia noite Só sabe qual é o seu governo? 32 reais Vou ver agora no tribão Mas não vê o lapata Como ele tomou lá para trás Doze horas são 32 reais E o Gustavo Lima lá fazendo Três milhões Doze horas no boteco Pois é Mas por isso que faz Lá até vinte Três milhões que era Três milhões você fica Três dias e três noites Tocando viola Não repete nenhum modo ainda É o seu melhor que faz Vem na hora Eu lembro da hora Vem na hora Vem na hora Mas é isso Eu acho que o começo Com todos os artistas Não só nós Mas eu acho que o Gustavo Lima Sofreu bastante Eu acho que todo O artista no começo Até ele Pegar o trem do negócio E engajar mesmo Ele sofre um bocado Tem muitos que desistem E você sabia que Tem todo sentido isso Tatiana Delgado? Eu acho que o Gustavo Lima Não conhece ele pessoalmente Diz que no início Olha só rapaziada Da carreira Ele fazia participação Em tudo quanto é boteco De Goiânia A gente conhece Ali no Varanda Essa linha parecida De Goiânia Eu só esqueci o nome Do Don de lá Mas ele cantou muito Todas as vezes Que ele vem parecida Ali na pecuária Ele agradece O Don do Varanda Porque ele lá Deu oportunidade Ele tocava de graça Ele falava Que onde tinha um cantor Ele estava fazendo participação No começo Foi desse jeito E muitas das vezes Ainda tem esse esquema Tipo o artista Não vou deixar você cantar uma moda aí Aí o cara pensa Porque estava um pouquinho mais Mais em cima Aí vai deixar você Para espalar No carro do show Tipo lá Se encorda bem Se chega 10 Se encorda bem Se chama você para subir no palco Tem mais ninguém Está só ele E os boteiros Aí como os outros É assim acontece E a música Ela tem um preço Ela tem um preço muito caro Que eu sempre falo Os outros perguntam O artista hoje Ele sofre muita coisa Ele não tem tempo Ele tem que entender Que qualquer hora Eu não tenho aquele negócio Eu sou uma pessoa comum Você não pode Em qualquer lugar Em determinado ponto Que você chega Na sua carreira Você não pode ficar muito disposto E eu não falo Não por mim Eu falo pelo Gustavo Lima Por nós também Você não pode ter relacionamento É difícil ter relacionamento A pessoa que entende Está do seu lado Você tem que sair Qualquer hora Ou vai abraçar a sua casa Também É cheio de De artimã Cheio de espinhas Você sai um dia Volta depois de seis dias O cara achar que é muito bom Ele dança sem ser banalina É É A palavra Eu vou usar essa agora Mas, meu velho O que você acha disso? Nessa questão do relacionamento Eu acho que é a parte mais difícil Não, eu assim Vai vir falar em geral Epa Aproveitar e mandar um abraço Aproveitar e mandar um abraço Para quem está Rafael Neves Que está vendo a gente Nós temos reunião com ele amanhã Negócio dos Negócios E você monta os vídeos lá, viu? Nós gravamos os vídeos na fazenda do Rio É Ele não anda assim Ele fica enrolando Não só na música, né? Acho que a música é um pouco pior Mas todo relacionado Todo Quem quer uma carreira É muito complicado Ter um relacionamento E eu ia fazer essa pergunta Mas eu sei mais ou menos Que a sua esposa te apoia Demais E a sua Confedera de te apoiar, né? Vai falar É que é negócio, né? A gente, né? É Eu acho Alguma coisa assim Eu sempre falo, sabe? Eu acho que o relacionamento dá certo A pessoa tem que entender o lado De ambos, né? Se não tiver a capacidade De apoiar Não vai não Que jeito, hein? Isso E entre Afano e sucesso E a família Vocês ficam com isso? Ah Não Foi um sucesso, viu? Ah Eu não quero ver Tchau, mãe Tem que... Então você entendeu Eles já entenderam Se não aceitar Tchau É Aconteceu isso no relacionamento passado Já Eu não quis entender Eu tava lá na Europa, inclusive Ele que viu Eu sofri lá, chorando Eu tava fazendo choro Eu tava lá em Bruxelas Aí o médico me deu pelo celular Minha ex-esposa Ah, não sei o que Eu tô me sentindo muito sozinho E tal Aqui com o Pedro, meu outro filho, né? Aí acabou que a gente não deu certo Terminou lá Chorei, desgamei Mas voltei Recuperado já É Se não deu certo Ele que dá certo lá, frente O problema é... Esperar, né? É Isso é verdade Rapaz, mas o cara tem que ser... Eu conheci já muito cantor Que realmente, de fato Desistiu por causa do relacionamento E se arrepende em pontos É uma coisa que eu não sei Jogador de futebol também Já teve um amigo meu aí Que... Não vou falar o nome aqui Mas... Eu tenho a oportunidade de jogar fora do Brasil Aí amanhã Não quis E... Por causa da família Com que o Zaga 0 ficou aqui E tal Todos os dois lascados O Zaga 0 O Zaga 0 O Zaga 0 O Flamengo O São Paulo Inclusive o Micael Esse tipo... O cara não tem o talent Ele tá nem tendo jogar bola Então... Se a pessoa não entende Não dá o voto de confiança Depois vai sofrer os dois Ou só o cara, né? Que é... Às vezes a mãe mete o pé no rabo dele E vai se f... Pra lá É... 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 A vende que povo de... A vende que povo é sistemático, bruto... Bruto... Vai... Vai... Mas eu acho que é isso mesmo, né? Tá... Se você tivesse... Vou colocar você no fundo aqui agora Se tivesse que escolher Entre a sua profissão aqui como radialista Apresentadora que você tá na TV Com todas as coisas que você tá fazendo aí Com a rainha do rodeio show Aparecida de Goiânia em todos os rodeios de Goiânia Você já foi a rainha? É... A rainha do rodeio Quer dizer... Eu institui ela a rainha do rodeio, né? É... E... O que você falaria? Ai... Na verdade... Não responde não agora Vamos embora Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos embora também Não responde Pergou sem abraçar Então dançar como que era? O negócio que ele falou? É... Dançar sem saber como que era É... Aí acabou de dançar sem saber como que era É... 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 Vamos pra ir, então? Vamos lá Então calma Vamos lá Fui contar a minha vida no tempo que eu era moço Tinha uma viagem que eu fiz lá pro Sertão de Mato Grosso Fui buscar uma boiada e supor no mês de agosto No banho foi João Negão, no curdinho e Severino Zé Graciano, Alasão, no pampa foi Catarino A madrinha e o cargueiro, quem puxar, verão menino Eu saí de Navarito, a boiada Cuiabana Só depois de trinta dias que eu cheguei ao Guilhauana Lá fiquei namorado de uma guarda baiana Ao chegar em Campo Grande, nunca assim eu fui entrando Uma linda paraguaia na mesa estava jogando Bate a mão, mas viveu e a dinheiro estava sobrando Ela mandou me dizer pra que eu fosse chegando Eu mandou me dizer pra ela, vá perder meu fufagano Bate a mão, mas viveu e a dinheiro estava sobrando A lua foi se escondendo, vinha rompendo amanhã E aquela mora era trigueira faceira com cor de romã O louçado me dizia, fuchacho, leve contigo que te darei toda a minha alma Todo o meu carinho, todo o meu amor, toda a minha vida Os vadeiros do rancho estavam prontos pra partida Uma trigueira xeroz, os passarinhos cantaram A minha besta ruana sozinha me acompanhava Sozinha não partia, meu amor me acompanhava Eu saí de Campo Grande com a boiada Cuiabana Eu quando me acompanhava na minha besta ruana Eu te tenho quem navega amanhã Velha soprana Meu Deus, tá te indo, velho Você viu isso? Você sabe o que você veio aqui? Você nem piscou, o caboclo teve tudo Ele querendo segurar assim Você tá babando que tá saindo branqueza Eu gosto de uma moda, você sabe, né? Eu vou trazendo a botina pra vocês presentes também Eu tô com essa cabeça e trazendo o tênis O corpo passei bruto igual eu Rapaz, mas você sabe que... Eu não encanto Não, não traga o que é Você não me joga no fogo aí, não Tá trajado? Não É o tamanho da botina É, mas ela falou o nome da botina, chapéu Camisão da botina Eu coloquei Eu coloquei essa daqui pra vocês Olha, recepção diferente Eu não queria colocar não Mas eu falei, vou colocar Porque eles estão rindo e os homens bruto Com a camisa florida Aí bagunçou Aí bagunçou Aí bagunçou esse cara Mas tá tudo ambiente Eu não sei o que ele tá falando Ele também tá de tenda Eu não sei O meu filho está dentro dele Eu não sou mais... Igual o filho do Bruno Barrito lá É brutinho, brutão? Não Mas o filho dele é brutinho É brutinho É um falabinho dos teclados Não sei se você conhece Se você já ouviu falar Por isso ele tem... Brutinho 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 São meio de brutinho São muito modernos Brutinho Não se você não enxó Você não usa chapéu? Não, eu uso cabelão ampeado mesmo Jaqueta Uns botões É o seu estilo mesmo? Mas se você for um chapéu você não... Coloca, né? Mas... Eu acho que não combina muito comigo Hummm Mas não me parece que eu não me vejo Um chapéu e trem, esse trem É, porque as vezes as pessoas até querem Mas tem pessoas que não combinam Eu também concordo com isso Hummm Eu não combino Tá Talvez você nem combine Eu não sei porque eu nunca ganhei um chapéu grande Sei eu? Vamos começar a ver se eu combino Não, você combina o cabelo grande assim e fica massa É, parece que é naquele cantor Tem um pelo safe aqui Vamos mandar um abraço aqui Esse abraço aqui é diferente Hoje você vir para o meu Instagram E manda um salvo Presídio Anibal Grupo Treinador de Família 5 Tira 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 Тira Tira Tira i E Tira 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 Veial sedan Ha Roraima também, viu? Roraima, Rondônia Um abraço pra mim Quatro mil e setecentos quilômetros Caramba, ganhou bem? Ganhou bem pra ir lá nessa projúria toda? Ganhou bem os projuízos, burro Tô brincando, foi de boa O contrato, ele tá assistindo esse aqui Não, tô brincando Um abraço pro Kleber aí, o contratante Ele tá assistindo mesmo Tô brincando, tá bom? E Tatiana Delgado, olha só A gente tem mais algumas perguntas aqui Mas eu vou jogar Minha pessoal mesmo Essas perguntas mais perguntas Faz uma pergunta bem perguntada mesmo Aquela bruta? Batida mesmo Roberta, é o que você fala? Vou falar batidinha pra você Então eu vou desafiar a Tatiana Delgado Manda aquela bem batidinha Polenta pros meninos Manda, manda, manda Aquela que você sabe vai regaçar Tatiana Delgado mandando uma pergunta salgada Salgada E me parece que a gente tem pedido de música E tem umas outras coisas Mas eu quero que vocês sentem Eu? Você sabe que eu faço polêmica Um negócio de pergunta polêmica Caxias do Sul também, um abraço pra você Ô Murilão, Gaiteiro, tamo junto Outro presídio de lá do Caxias do Sul Ô cara, esse é seu polêmico Esse é seu polêmico Deixa eu fazer minha pergunta aqui Ih, passou até alguém já na mão É, na verdade Vocês estão aí com uns brutos de Goiás, certo? Certo Vocês acham que vocês são bem recebidos pelo público sertanejo mesmo? Do Goiás? Do Goiás? Do Goiás em geral Mas vamos falar do Goiás mesmo Você fala do sertanejo assim igual o seu estilo? Do meu estilo Vocês acham que são bem recebidos? Ah, essa galera é top Essa galera gosta de nós Eu acho que nós somos bem recebidos mesmo Eu também Eu acho Eu posso dizer que sim É E por ter os brutos do Goiás Desculpa Faz muito negócio comitivo Quando estava tendo um negócio sem pandemia A gente tinha muito que fazer presença VIP Na verdade, vamos dar um prazo para os comitivos do Goiás Tudo e no prazo todo Tem muita comitiva que são realistas também É Inclusive quando a gente terminar Nós vamos fazer já o que vocês fazem Eles são queridinhos em vez das comitivas É Então a gente vai fazer um vídeo Para a diretoria das comitivas Que lá está todos os diretores Inclusive ao funcionamento de vocês Que a gente já até conversou sobre isso Então assim, fazer um vídeo para eles Porque o pessoal das comitivas realmente Acompanha com fogo, com peso e tudo Não Então bota E uma coisa que eu quero Mas olha que interessante Olha o gancho da Tati Por ser o tipo os brutos do Goiás Como vocês vão para Minas não dá problema não? Porque eles só tem competição O pior é que assim O engraçado é que Ah, os caras sempre falam né Ah, mas o Goiás fica muito pequeno Mas o Goiás está no centro do Brasil É do Goiás que vai para todo o campo do mundo Então não tem jeito Aí não tem nada a ver Você chega e o pessoal já fala O outro Goiás O outro Guiseiro Outra coisa Não é desmoralizando os outros cantores Em Goiás tem muitos cantores estourados Que estão estourados no Brasil inteiro Tem o Leon Leonardo Tem o Zezé de Camargo Luciano E entre outros milhares Jorge Mateus que é de Goiás Piracanjuba 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 Mateus Calor Tupira Tem o Isaiar Rodolfo que é de Araguá E esse nome nós já falou muito Magafé, Espírito Santo, Tocantins, Mato Grosso São Paulo São Paulo São Paulo Bélgica Portugal Londres França E vários outros lugares Em Goiás não vou nem falar não Mas vou lembrar Tupou lá É muito lugar a gente já falou doido Então quando a gente chegou Pobre a saber mesmo Tocantins, Maranhão não ainda Mas o Pará a gente já foi um pedaço dele Os meninos, deixa eu falar um negócio para vocês Não querendo assim desmerecer os outros cantores Mas Goiânia, os bruxos de Goiás Independente de Goiás A gente está falando de Goiânia aqui mesmo Tem o pessoal daqui que estourou e fez sucesso Mas se Goiás não fosse tão bom Os de Minas não vinha para Goiânia Tem muitos escritórios que vão lá Mas eles querem estourar E eles vêm para onde? Goiânia Eu estava escutando isso aqui por um tempo Uma entrevista antes aqui no interior E o nosso amigo estava falando que Aqui dá uma visibilidade Realmente é uma vitrine Nosso carro já foi fora, né parceiro? Nosso carro já dá vitrine numa, você dá uma fora Quando a gente chega lá em Minas A gente foi morar lá A gente ia fazer shows Depois do show Antes do show Aqui o povo achava É normal, vai lá tirar foto Mas o cara ficava tipo assim Nós fomos fazer um show em São Paulo Arthur Nogueira Não sei se você lembra Antes nós começávamos um show com a Marinha Os caras vinha assim e falavam Nossa, cara Vocês eram lá do Goiás Nossa, nossa música Nossa, vocês eram lá do Goiás É top demais O meu sonho vai ser Goiás Tipo assim Coitou todo mundo para eles, entendeu? Meu Deus Meu Deus Vamos, vamos É tipo assim Representa mesmo É Rapaz Eu pensei Tem que levar umas bruta assim Alguém Esses lugares que não é Eu falei Por onde? Eu sou Bruxelas É mesmo Falta Tirar um asfaltado no Texas É É Aí Eu estou com vocês Desculpa aí quem tem empresaria com vocês aí Eu não preciso deixar de falar Desculpa quem tem empresaria ali Eu vou entrar nessa onda Meu empresário é esse menino Vou aprender Só para poder viajar com ele Só para vocês verem Nós tínhamos um trem marcado Nós tínhamos um trem marcado Nos Estados Unidos agora Por causa da pandemia Não teve jeito Inclusive Nós estávamos quase finalizando os vistos Nós tínhamos um trem tudinho E a gente vai fazer agora Em dezembro Né? Em Estados Unidos E a gente na verdade Se o Mouski se ia Eu gosto de estar falando Tem para trás Fez uma pergunta Fez uma pergunta Vocês falaram de fazer uma pergunta batida? Pode deixar Episódio que a gente já viveu Engraçado Tipo Eu não fui fazer Tem para trás Acho que tem um ano isso Ou quase nem isso É um ano Vamos dizer assim Antes de começar a poder vir um pouco A gente fez um show Em um lugar chamado Batiba Espírito Santo É Tem gente que segue Nós iremos lá Então sabe a história também Aí tipo Nós fizemos um show Tiramos foto de todo mundo Depois do show Quinto trem É normal A gente já teve todo mundo Até o último Aí eu estava cansado Porque era longe Então a gente morava Na IBH Era uma difícil desperdiçante A cidade lá Aí beleza Aí nós fizemos tudo Fomos para um hotel descansar Sabe? Aí eu cheguei E percebeu Um trem muito complexo Aí tal do Mouski É de sacanil Não sei se você já conhece a história do Mouski Não presta não Não Mouski nem o presta Eu vou falar coisas para você Abraços Para o nosso Brasil Mas que vocês aprontam com nós vocês aprontam Não é pouco não E aí eu cheguei para o hotel Descansar Porque o hotel Geralmente quando a gente vai para esse lugar O hotel é restrito Não pode levar mulher Nem fazer bagunça Aí eu cheguei no hotel Aí fui descansar né Eu tinha deixado duas chaves Eu tinha deixado um com o produtor meu Que lavou com os músculos lá E eu não sei para que Aí eu entrei dentro do quarto Tinha uma morena lá Melada Da minha altura Meu Deus Bruta Aí eu encostava na cama Estava só te esperando Aí eu peguei e falei Nossa, desculpa A gente vai fechar a porta Eu entrei no quarto errado É Eu era traxíte Eu ia achar o quarto E eu falei Não, é aqui mesmo O que aconteceu isso aqui? Aí eu peguei Bati na porta Ela vem Você não quer não? E aí E aí Meu cara está rico Sério? Não Não Acho que o meu cara Eu estou empolgando Eu estou empolgando Eu estou empolgando Eu estou empolgando Acho que eu estou brincando Então foi isso Porque assim Comecei Você gosta de perder a dignidade Eu não estou entendendo nem nada Ela está bagunçada desse negócio Aí eu falei Você vai encostar aqui Você vai ver a sua roupa Que o que a gente fez Vai levar você na sua casa Fique tranquilo Eu tinha É É Tem que estar se preliminar primeiro Tem que querer também É Aí Tipo Eu nem conhecia Eu assustei E eu comi o rabo desses moços Nesse dia Rapaz Eu não sei Eu não sei Estou falando besteira aqui Resumindo não era o rabo não 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 Estou muito sério E essas situações que a gente passa nesse rabo aí Isso aí Mas é que acontece É Mas foi uma brincadeira Apenas fez para zoar mesmo Tipo Eu achei que eu estava entrei no quarto errado Mas eu vi o quarto Rapaz E a mulher estava sem nada mesmo E a mulher grande Eu vi o tamanho mais ou menos Você foi pelo de surpresa ali Surpresa Eu pensei em reação Que porra é Se eu entrei no quarto errado Eu ia achar o final em que vem É essa mesmo É E o que você fazia para o time do Goiás? Meu O que você estava fazendo Eu estava fazendo na verdade Eu estava no Chamado de vídeo de amanhã Ah tá Talvez eu cheguei dentro do copo mesmo Mas a gente só fazer isso né Na verdade Quando vocês estão viajando Ou algo do tipo assim Aí A mulher fica ligando Você tem que ficar dando satisfação Na verdade Não é nem que ela fique ligando É porque eu gosto de dar satisfação né Às vezes Tipo assim Nossa parabéns Tipo assim Não estou aqui e tal Cheguei aqui no hotel Aí mando foto assim Aí eu Mando Faço isso Aparece Eu conheci ela Ai Aparece Eu queria ir Eu não sei Eu sei Fala Fala a verdade Eu acho que você está Mano Eu não estou perdido não Eu sou de boa Eu não sou Eu não sou Eu não vou Eu não vou Não quero ficar sabendo Da satisfação mesmo né Então independente da mulher que seja E é interessante né Eu atender mesmo da satisfação né Porque eu não apoiaria se fosse mulher não Não Como é que é? Se eu fosse mulher assim Eu não apoiaria tanto Ah Porque se não desse pra mim Eu ia É não tipo assim O cara Você vai lá Vamos fazer o seu beleza Pega a mão e vaza Aí você vai falar uma coisa depois de você chegar Não tem sentido né Vai me falar uma coisa Se você fosse mulher de cantor Você ia ficar como? Deus já me fez certo Deus já não me deu pra cantor né Porque se tivesse feito eu já estava Já tinha passado dez na minha mão e eu já tinha soltado minha peça Eu estava com os cabelos Eu estava com os cabelos brancos Eu não ia Eu não Rapaz Eu estou curioso Eu estou curioso a respeito da ilha de vocês para fora do Brasil Conta essa história Conta essa história para nós Olha a história foi a seguinte A gente lançou uma música chamada Botec da Tina sabe O primeiro clique que a gente fez Na verdade o segundo clique Botec da Tina Botec da Tina É Botec da Tina A Tina lá de Aparecida É Ah conheço uma aqui Ah é o seguinte Quem não conhece Botec da Tina É um local muito bem frequentado Não que eu tenha frequentado lá Não que eu tenha frequentado lá Não que eu tenha frequentado lá Mas é um lugar especial Com muitas Aparecidências Ele não me enredeu né Hã? Como é que é? Não O que eu falei para ele Eu vou falar a verdade mesmo Tônei Eu passei Eu comi um drink informal Eu passei a noite toda cagando Não sei Não sei Não sei Passou Passou Eu morri Deixa eu te falar Agora do Botec da Tina Você conhece o Maxi One? Conheço Então Nós tinha tipo assim Eu sou bem ligado na internet Eu vejo tudo Fico 24 horas vendo Alguma notícia Fazer notícia também né Aí você estava lá Eu falei Vai entrar em contato com o cara Vai mandar uma música pro cara né Aí eu falei pro cara Ou contra a gânsula de Valdo Ou você levou os meninos Os meninos amigos Nossa Inclusive a gente já gravou música com ele Com o Maxi One Aí Vamos levar a nóis e pra mim pra aí Ouai Aí ele falou assim Manda uma música sua aí Aí eu mandei a música pro ele A música do Botec da Tina né Aí E ele sumiu Aí sumiu Aí passou uns dois três meses E veio Nossa a música tá rodando aqui demais Os brasileiros aqui tudo Os goleiros aqui Estão todos gostando da música Falando que conhecem E tal Eu quero trazer vocês aqui Vamos fechar o negócio Aí nós foi E a minha outra parte é o seguinte, porque lá é francês e inglês, e nós não falamos nem português direitinho Mas fala vocês Mas já tem esse problema Goianês, né? E na época nós fomos lá, tinha acabado de passar aquele negócio que explodiu no aeroporto lá Tinha muita dentada de bomba, aquele trem Aí tipo, tinha aqueles povos do SES que ficavam lá no aeroporto mesmo Pra pegar o caboto lá na bolsa Fuzil usando esse tamanho na bolsa Só com a viola Só esperando alguém Aí tipo, rapaz, foi uma experiência diferente demais Certo? Ele só não podia ver o Marroquim, com o dedo do peso do Marroquim, ele acelerava Paz e o brudinho, ué Paz e o brudinho, ué Paz e o brudinho, ué Nós estávamos nessa vez, foi lá ir pro Chevas ainda Nós estávamos pro Chevas ainda Aí chegou, quatro mulheres com uns vestidão grandão, assim, com a cara toda tampada E foi, moço, vamos sair daqui, vamos sair correndo Os mulheres explodiram uma vez, né? Meu Deus Aí uns quatro períodos, eu não entendi nada Aí eu rio, pai Eu chorei de rir Pode recruiting Foi a primeira vez que a gente andava de viajo na nossa vida e ir direto para Portugal, você está doido? 7 horas de voo. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa, qual que foi a sensação, tipo assim, a carreira de vocês? Foi diferente demais, porque assim, ninguém esperava, né? Eu não esperava tirar o saporte, né? Na verdade, eu tinha 18 anos e eu tinha 20. Não, 19. É uma coisa inerta, né? A gente nem captou tanto assim, não tirou tantas fotos. Eu tirou algumas fotos, entendeu? A gente era minão assim, há 18 anos e nem deu, mãe. Não entendeu direito nem o que estava acontecendo. Isso foi na ideia, só a gente não perguntou, estava lá, na verdade, né? Eu não entendi, foi nada até hoje. O que aconteceu? Olha, a Cleo BR está falando show de bola, adoro o Diego Murido. Essa é minha sogra. É? Um beijo, minha sogra. Ainda bem que ela não escutou o que a gente falou antes. Ela gostava muito do você, assim, antes, muito mais antes ou agora só? Quem? Minha sogra? Ela sempre gostou de mim, gente pobre. Eu também sempre gostei dela. Eu trouxe isso um ponto filho, eu falei assim, dá um golinho desse trem aí, isso. Não, 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 não. Isso é mesmo. Gostoso, né? Gostoso demais. Eu só não vou tomar porque você sabe aquela história, né? Aquela história do manhã, tá certo. Não vamos falar para ninguém, não, vamos falar para ninguém, não. Tatiana Delgado, sabe o que eu estava pensando aqui? Eu quero estar à moda, o que vocês acham, um pouco? Um monte de moda? Porque hoje, já viu aquela série que vem o, acho que é o coronel, que fala assim, Se arrume que hoje eu vou usar. Ah, já vi. Aí eu vou falando assim, cante que hoje eu vou usar. Não, 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 não. Aí o povo de você, meu Deus. Ai, que... Nossa, parilha. É isso aí. É isso aí, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Minha riqueza, licença, eu quero chegar cantando, eu quero chegar com sorriso, não quero chegar zurando. Meu beijo é muito forte, mas dá pro Paraná Eu gosto da Paraná, mas sou piracicabando Minha procura de amigos, pra amigos que eu encontrar Eu quero esta saudade, saudade, quero vê-la Só cantando todas as boas alegres, não vai dar Eu gosto muito da Bahia, mas sou piracicabando O mundo que eu nunca vi, pro sertão e pra cidade Nunca vi guerra, senti o bem, nem cadeia sem grave Nunca vi o frio, não vi o que, não vi a liberdade Meu amigo e minha moça, no círculo não tem saudade Morena bonita, no dente aberto, caro pra quando o ar é certo Não me namoro, não descoberto, eu sou casado, eu não sou certo O dano de amor é um esquisito, é santo, sim, só me escande As caras valizam que nem para mim, não gostariam, eu não facilito O dano de amor é um esquisito, é santo, sim, só me escande As cores quando é de manhã cedo O sol é ruim no ar e zela A madeira quando espera bem cega Deixando o sol bem quente estar Pois não é do brigando de facão Sai fogo quando a sorrelava O sabor e antigamente Estela por um buraco nessa Quem tem mulher que namora, quem tem burro e pagador Quem tem a roceta, não é, não me chama, ele chegou Eu te roceta, não é, não me chama, ele chegou E o empacador Eu boto o velho e me pôr É a mulher na roda Eu posso por, eu ando embora Que amea, não me chama, ele mucho Que amea, motorista! Não é tarde Não é tarde Eu fiquei, eu gosto de um avião Eu fiquei vidrado, você viu Eu vi Parece que estou mais consciente Eu estou tão admirada por você estar assim Estão até sem voz na hora que eles estão cantando. É o cigarro, é o cigarro, é o cigarro. No fundo não, é o cigarro, é o cigarro. Canta demais, então a gente fica até sem palavras para o povo no final. Tenho vontade de só bater palma e gritar a Gabi do Tecna. O pessoal aqui está falando da Oxão Goiano, a Tatiely Monteiro, ela falou assim, amo vocês. Luizinho, opa, o Francisco também respondeu assim, melhor modão para se ouvir para quem está aqui em isolamento depois de ter testado positivo contra o Covid. Opa! Logo também está bem, meu amigo. Melhoras. Então ele está ligado aí com a gente, independente do que está, ele falou que foi top. Isso aí meu amigo, é aquele negócio, é o que eu sempre digo, tá certo? Fique firme, porque se você não ficar firme, ninguém vai ficar firme por você, tá entendendo? Então você está aí com o negócio da Covid? Estreio? Vai dar certo. Vai para o sol, Covid. Você já conseguiu pegar Covid? Deixa eu falar aqui. Brinquei duas vezes. Mas assim, eu tenho a cura, assim, dizendo, eu vou ter a cura, né, assim, na luta rústica do Covid. Quem está Covid, ele diz que ele não gosta de sol, não é? É. Diz que ele não gosta do calor, aquilo. Vai para o sol, vai para o sol lá assim, bem queimante, vai acabar logo. Eu tenho uma cura. Eu tenho essa experiência também, viu? Eu acho que você vai... O que você fez? Você fez Covid? Peguei, aí eu fui capinar, rapaz. Falei, eu vou morrer, não. Isso aqui não derrubeu, não. Aí foi capinar o Lodge? Fui capinar, aí eu fui, estava com febre. Aí eu acabei sendo bem para fazer, eu ia capinar. Peguei a enxada, aí ó. Aí fiquei quente, quente, quente. Eu fui para acabar, estava tudo quente. Aí eu falei, rapaz, vai explodir. Eu peguei a mangueira de lá para casa mesmo e liguei a mangueira na água gelada. Tomei um banho que foi o mesmo que eu tiver com a mão. Pessoas... Me pegam? Me mata a gente demais, né? Rapaz, o segredo... A gente não sabe se é o remédio. É porque o trem não é igual a todo mundo. Esse não serve para mim, né? Mas eu tenho isso na minha cabeça. Eu tenho uma medicina. Eu tenho um trem. Eu sou um dia que Deus me permita, mas se acontecer comigo, eu vou tudo em cara do sol. Já sou para o caso, mas que esse trem sai de mim. Mas eu vou te ensinar, Tati, um trem que eu vou andar aqui na presença dos brudués, né? Eu vou ensinar aqui uma coisa que eu aprendi lá no começo. Ah! Né? Foi! Foi! Diz o seguinte... Olha só... É uma cura que foi desenvolvida aí por cientistas, né? Chineses, que foram abracelerados. É o seguinte... Tem muito a ver com isso aí que você falou. Primeira coisa, tu vai pegar... Presta atenção que você não pode errar nem um passo, porque se errar não dá certo. Viu o nosso amigo que está aí? Eu falei assim... Obrigado! É uma dica aí! É! Vai aí! Mas tem uma que é muito forte também que você usa junto com o sol da Tatiana. Seguinte... Você tem que achar um pé de limão, meu amigo. Pé de limão. Galego de preferência, tá certo? Galego de preferência. Aí depois que você achar um pé de limão galego, você vai comprar uma cachaça. Não pode ser de alambique. Tem que ser daquela cachaça branquinha, sabe? Aquela transparente, parecendo água. Ah, 51. Fala logo! Não, pode ser. Não vou. Só vocês me pagarem que eu falo. Ah! Isso é uma língua! Tá bom! Pode ser 51, pode ser 29. Se for daquela de garrafa de cerveja reciclada, é melhor ainda. Ah, entendi! Entendeu? Aham! Aí o que que tu vai fazer? Você vai pegar um pouquinho também, meio quilo de sal. Aham! Entendeu? Crepe! Meio quilo de sal. Tu vai pegar, vai segurar na sua mão direita, no lugar mais forte da árvore de limão. Quando tu segurar nessa árvore de limão, você vai pegar o seguinte, você vai falar assim, sai do meu corpo, pelo dedo... Aham! Agora eu vou te mostrar, é quem me manda! Aí tu pega, corta o limão na hora, tem que ser na hora. Tem que ser na hora. Corta o limão, joga na boca, joga o sal e bebe um litro de cachaça. Gute Gute! No Gute Gute! Ah, sai mesmo! Isso é isso! É lá, entendi! É lá, entendi! É lá, entendi! Você não sai lá desse jeito, irmão! Vai ficar imune! Vai ficar imune, porém é da vida! Vai ficar imune! Vai ficar imune! Vai! Isso daí eu utilizei quando eu estava ali, entendeu? Olha, ele respondeu assim, olha, Prefina 29, garrafa de cerveja. Aí, olha! 29, 29, 29, garrafa de cerveja. É! 31 também! Como eu falei para você, tenta! Só que eu não me responsabilizo, viu? Não me responsabilizo, viu? Não me responsabilizo. A senhora olhou a Polícia Federal aqui, eu mando 10 Polícia Federal. 10 Polícia. O que é isso? Receita errada! Não ouviu! Não! Estou falando lá para você não! Isso aí é quem quer! Eu escutei... Não, mas eu escutei... Não, mas eu escutei... Não, mas eu escutei de uma foto segura! O velho bêbado que mandou uma salva para mim, eu não acreditei! Será que eu estava me ligando? O carro não estava me ligando? Francisco Ponto Filho! O Francisco Ponto Filho! Isso aí vai estar perdido! Não, mas eu escutei de uma foto! Não, mas eu escutei de uma foto! Olha só! Tem um sentimar, locutor, que falou assim... Chama na boleta, Diego Murilo! É! Eu amo! Tem um pedido de música aqui! Fala assim, você já está curado! Depois, velho... Não é! Curou lá! Aí, olha! Tá vendo? Foi o sol, o sol, o amigo! É! Porque você fica ali no meio do... Como é que fala? Lá no frio, lá no ar condicionado... Vai ficar em tanque... Eu tenho que sair aí! Pessoal! É o que eu estou pensando, Tatiana? O que? É um negócio forte aqui agora! O que é? Eu quero... Eu quero... Não, eu vou mandar aqui, porque estamos enviando muitas perguntas, só que eu estou... A conversa está tão boa, que eu estou te meio que ignorando mesmo. Propostalmente, e ouvintes? Mas... Deus abençoe vocês! Esqueceremos de nós as ouvintes, mas não só. Vamos por perguntas. Quando você pensa no sucesso na música, que artista ou profissional vem à cabeça? Qual é a pessoa que vocês mais admiram? Manda um abraço para a Isa, que você é uma amiga lá. Ela tem uma amiga aqui. Isa, que você é uma amiga. Rapaz, eu posso falar para mim ou para nós? Vou falar para nós. O que você falar está falado. Então, falando por nós, tem vários. Eu não posso citar um, porque eu seria hipótese de falar que é só um. Mas tem o Mato Grosso e o Matias. João Carreiro. Não só para nós, mas para muitos, na verdade. Dessa pessoa mais nova, eu falaria um Jatos e Jatos, que é o mesmo time de voz. João Carreiro, Bruno Barreiro. Não vou dizer que o estilo de música meu seria só aquilo ali. Porque eu tenho minha intensidade. Apesar da voz parecer, até no começo eu vou falar que eu é filho do Jatos. Mas, para quem está assistindo, não sou filho do Jatos. Não sou filho do João Carreiro, principalmente. Talvez parece, mas não sou. Não sou filho do Jatos. Meu pai chamou o Wilson. Doutor Wilson. Não é o Wilson, aquele da bola. É. Mas, enfim. Nós tem nosso testado, né? Tanto que nós, nosso piseiro. Jatos e Jatos já não é nosso piseiro nem na morte. Pelo que pouco eu conheço. Jatos e Jatos não gostam de piseiro. João Carreiro também, eu acho que jamais vocês vão ver ele fazendo um trem desse. Porque a identidade deles é daquele lado. A nossa é a nossa. Então, são bem... Mas, falar assim, isso que eu tenho, né? Que nós temos espelho e acha massa e tal. É toda essa galera aí mesmo. Bacana. Aí, o Francisco já respondeu o que você estava falando. Pelo estilo deles, São Grande tinha uma carreira. É. Aí, olha. É engraçado, né? Os meninos também que eu entrevistei sexta-feira. Eles também falaram muito de Mato Grosso e Matias. É, Mato Grosso e Matias. Eles também falaram. É um deles, né? Eles também... É, São Paulo e Daniel, na época que ele foi bom. Lembro do Leonardo. Na época que ele foi bom? Ele foi bom, não. Na época que ele foi bom, não. Na época que ele foi bom. Eu não aceito muito mais. Não, é isso. Eu só posso aceitar nesse segundo. É, porque pode durar a dupla, né? Isso. Porque depois que acabou a dupla, não foi tão bom. Não, foi tão bom. É. Porque eu pensei que você ajudou. Deu com ela e eles faziam o músculo depois. Disfax, né? Mas é porque, na verdade, quando... É até a modal. Isso. É porque, na verdade, quando era João Paulo e Daniel, as músicas eram diferentes. Até mesmo, hoje, não falam mais música do QG. Então... E qual é o do Leonardo? Daniel é uma puta do cantor. Mas, hoje, não tem mais música pelo Açaíba antigamente. Nem eu vai querer fazer isso também. Porque ele tem que seguir no mercado, senão ninguém compra ele. Pois é. É tipo isso. É. Rapaz. Mas, uma coisa que eu vejo muito. Você falou sobre a questão do seu... Digamos, do... Está na essência de vocês, né? É... Uma coisa que eu tenho essa curiosidade. Porque, pelo que eu vi, vocês não estão, tipo assim... Ah! Eu só vou cantar modão, né? É. Vocês estão colocando bastante coisa aí. Como que está? Não é, Tati? É, na verdade, a gente estava com um CD agora. Um álbum especial de piseiro. Hum! Só que, assim, a gente pegou o piseiro. Deixar claro que é dele do nosso estilo, não. Tipo, a asleta é diferente. Hum! Não é qualquer bagaceira que nós faz. Não é porque a mãe... Eu escuto muita coisa, mas, né? A asleta nossa é bem diferente. É mais contada com a roça e tal. É mais do lado sertanejo mesmo. As músicas são suas mesmo? A maioria são nossa. E outros com composições com outros parceiros. Outros são de outros parceiros nossos também. Mas, é isso aí. O mercado hoje está muito complexo. Na verdade, a gente não faz isso para a gente. A gente faz música para os ouvintes. Eu e o Ricardo tem uma letra, né? Você vai passar para eles, né, Ricardo? Bora! Vai! Passar uma letra aí baratinha para vocês. Ah, mano! A letra é intermédia. Eu sei! Ai, meu Deus do céu! Mas, eu... 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 Canto uma dos comandos de vocês, pode ser? Bora! É uma coisa de estar lá. O que você acha? Pode ser, sim. Manda aqui, moleque. Amor, você não sabe o que aconteceu comigo Andar sozinho nessa cidade é um perigo Nem sei por onde eu começo a te contar Na sexta-feira, seis da tarde No caminho pra casa eu tava quase na metade Tarde de mim, meu amor, eu sofri demais Fui sequestrado por os quatro marginais Fui obrigado a beber, você acredita Foi um fim de semana em ter um dia de mim Na porta do cativeiro tá escrito Tapaém, opta o que disse, explique esse perfume de mulher Fui obrigado a beber, você acredita Foi um fim de semana em ter um dia de mij Na porta do cativeiro tá escrito Tapaém, opta o que disse, explique esse perfume de mulher é isso é a Catevírio você acredita que eu já escutei muito essa música? já é? eu não sabia, agora eu estou sabendo a participação do Paulo Pires eu fiquei até emocionado porque eu vivia pensando que ninguém vai mexer com essa coisa e eu pensava que ele não me chama para resolver problemas você viu essa música? demais da conta eu adoro essa música É, eu falava assim, cara, que atingiu Eu não gosto, eu não gosto dessa letra, dessa música Só os seis homens que gostam dessa música Ah, tá ligado Vocês estão falando de uma boa mulher, né? E tem lançamento também nativoso, né? Na verdade foram duas, se você me permitir, vou até fazer uma falando do esquema da letra Bom, o que eu falo para vocês é que a gente está aqui para escutar os seis Eu quero escutar o modo da cena Eu vou ser sincero para vocês Essa que eu estou aqui agora, Tatiana Delgado Eu sou fã Eu mesmo Falei brincar, né? Lógico que a gente acha lindo, interessante Até depois eu vou falar com o São Paulo aí Como é que você fala? Eu vou falar minha opinião sobre a música mesmo Em si, assim, sobre a voz de vocês Manda aí, depois vem pra cá E tem perguntas aqui Jazzy, não responde vocês aí Jazzy, segura o ponto aí Vamos fazer mais um que é esse álbum também, né, parceiro? É, ele também chora Álbum piseiro também Parece que já é mais romântico Não se bateu tão forte a porteira do meu coração E até hoje escuto um estrago É impossível substituir o amor que foi tão bom O seu lugar ainda está vago Eu tento te esquecer por um minuto Mas, querendo ou não Nosso passado está vinculado Difícil mesmo é quando eu escuto a nossa canção Esse pião fica derramado Aí o grupo chorou E o meu orgulho de ser e prazer O que despertou Ah, ô E quando o grupo estava conhecendo o amor Cê foi embora Sou e também me montou E com o teu braço e tá cheio Eu vou embora Quer ver quem diz que o grupo também não chora E quando o grupo estava conhecendo o amor Cê foi embora Sou e também me montou E com o teu braço e tá cheio Eu vou embora Pergou quem diz que o grupo também não chora E chora demais Essa daí, rapaz Essa é forte Essa daí é quando o grupo escuta, menina Só vê a larga lá nesse O pessoal já está aqui Vamos pôr essa música, irmão Que incrível, né? Ó, eu vou começar aqui Murilo Gaitê Ele falou Essa não podia faltar Ana Julia falou Top essa música O Francisco que estava falando da gente Sobre a Covid Ele falou Que virou fã desses caras Cleide Marloctou Ave Maria Nem é sexta-feira ainda Ah, eu pedi o mesmo Eu tava que nem fosse Eu até chorei Topíssima música O trem E teve uma moça aqui Que perguntou É, tá sentando até lá Com os meus olhos Por que, querida? Porque eu fiquei emocionado Porque eu sou bruto Cê sabe, né? Sobrou 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 Cris Vocês estão desacreditados Em mim, é isso? É Hã? Tava falando aqui agora Do lançamento, né? Amanhã, né? Amanhã Roberto Rodrigues Roberto Rodrigues Me perdoa Por causa que as meninas Ficam mandando coisa aqui O que eles esperam Depois da pandemia Na carreira deles O Roberto Que está perguntando Nós esperamos Uns 20 milhões de reais Nós esperamos Pelo menos Pagando as contas Tá bom Vai dar um culeto atrás A dívida Mas sim Fala de brincadeira mesmo Mas claro, né? Todo mundo está sofrendo com isso Mas nós não podemos reclamar O que as redes sociais nossas Foi verificado O que estava faltando E organizando Devagarzinho E trabalhando, né? Pai Cê Nós não deixamos de cair É que a graça de Deus Nós estamos levando E eu espero Que quando essa pandemia Passar Que o chinês Não coma mais Não sei E a gente volta pra casa Não vou dar uma casa De mosquitadeiro pra lá E vai ver Essa é a questão Que é interessante Porque as redes sociais Estão rindo Então está dando abertura Quando essa pandemia passar Vai ter show demais Pra vocês fazerem É verdade Até tem, né? Muita gente Muitos contratantes Já estão falando Reservando as datas Reservando as datas Bacana, hein? Graças a Deus Manda um beijo Eu sou fã Ana Júlia Ela está falando Que ela é fã E o Francisco está pedindo Faltou a música Do Cigana Do João Carrero Ixi Mas é Está sendo Pedido O Francisco Mas é porque Agora eles vão passar Um cadinho Das músicas deles Agora É verdade Eu queria até falar Da minha opinião Que eu não entendo Muito Que eu já falando Aqui Estão pedindo aqui Por exemplo Antônio Lá de Belo Horizonte Também pediu Tchau Carrero Minha Vida Antônio Meu povo Tudo está pedindo Tchau Carrero E as coisas Negócio Agora eu quero Eu vou escutar A música dos homens Aqui Estou ansioso Falar para o galera Do nosso Instagram Até pedi para o empresário Desligar a câmera Que nós vamos mandar A música nova Só para a rádio Agora Vocês vão se inscrever No canal Seus bandos safados Porque meia noite Vai estar a música Explanível Pode encerrar aí Patrão Encerra aí Que amanhã Só amanhã Deixa eu falar Aqui Mas antes de encerrar Já me encerrou Antes de encerrar Aqui eu quero falar Que eu vou ouvir Vocês cantar As músicas de vocês E também Escutar De outros cantores E com a voz De vocês Mesmo Aquilo assim A energia É muito positiva É muito agradável Se ouvir Continue Vocês estão no caminho certo Meu ponto de vista Igual tu Não entende música Gente Pois eu gosto muito Sempre falo Aqui E eu escuto a música Uma vez Ela já entra Aqui Onde arrepia Onde move Que dê algo diferente E com a voz De vocês Na música De vocês É totalmente diferente Vocês estão no caminho Certíssimo Dependente de vocês Já ouviram isso Mas eu já dei o dom Para vocês E é só seguir Demais E vocês aí Seus doidos Baixa o aplicativo Se vocês quiserem Ver a música Vai passar agora Na rádio TVZ Baixa o aplicativo XYZ Baixa o aplicativo É só sei lá Na Play Store Ou no app O que você está falando 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 Então vamos esperar Uns 3 minutinhos no máximo Mas eu vou enrolar aqui um pouquinho Para vocês baixarem o aplicativo E ir para lá E eles vão cantar É Encerra aí patrão Então só vai ouvir quem Quem Ah tá Ela falou que vai encerrar Vai esperar 3 minutos Para cantar a música Quando você vai encerrar Vai lá Encerra 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 Em coração de vocês Seus lindos Seus lindos Vamos mostrar Depois Na rádio É só no poeta Pode ir A gente está aqui Falando Está de novo Produção Sai de língua Rapaz Que bacana Né Esse negócio Inclusive A gente Eu estava Aqui conversando Com a nossa equipe Que fica olhando Por tudo E a gente está realmente Dando mais tempo No programa Porque a aceitação Está muito boa A gente está maravilhosa E o povo está Consumindo muito Então a gente está indo Realmente na prosa Tá bom E rapaz Isso aí Quer dizer que Tati Enquanto Enquanto eles estão indo ali Sabe o que eu estou pensando Aqui em fazer Não Devia Um intervalo O que é que eu estou querendo dizer Eu vou dançar É Dança a catira Dança a catira Dá um mortal pra trás Sim Então deu ruim Você não consegue nada Eu sou o meu Com o mortal pra trás Mas Tati Eu vou falar um pouquinho Da rádio XYZ Para a galera Enquanto Nossa querida amiga Ele está indo no banheiro Porque a gente sabe Que ele O que aconteceu com ele Essa noite mesmo Rapaz Eu não sei não Mas eu preciso Nós quem suspeita Só que a suspeita Não posso falar Não sei Se o escorregor caiu O escorregor caiu Não sei o que aconteceu Eu disse que ele comeu Alguma coisa errada Um negócio estragado Não sei Esses meninos novos Esses meninos novos É difícil Menino Nutella Não é que nem eu Que saiba Do convite Capitando loto Não é diferente Porque é coisinha Doença É verdade Eu acho isso aí mesmo Mas outra coisa Vamos lá Vamos falar um pouquinho Da rádio XYZ Que está para todo o Brasil Neste momento Está certo E olha Vamos fazer o seguinte Que eu quero Deixar aqui Como a Tatiana A Tatiana Deogado Diz Deixar batidinho Gente é o seguinte Vai lá agora E você vai baixar o aplicativo Rádio XYZ Na Play Store É simples É rápido E não pesa No seu celular Está certo É tranquilinho E olha Sabe o melhor Você pode nos ver Em imagens E se por um acaso Você não tiver conseguindo Nos ver Não puder gastar a internet Nos ver em imagens Você pode escutar Só o áudio Então não gasta Sua internet Não gasta Nada Você pode ficar Tranquilinho Não é bom Tati É ótimo E olha só Além disso Além disso Eu quero deixar uma mensagem Para vocês Meu povo Que é o seguinte A rede XYZ De comunicação Para você que é empresário Para você que é cantor Para você que tem produto Ou serviço Nós somos especializados Sabe do que Tati Adivinha Divulgação Nós somos especializados Exatamente em divulgação Como? Em mídias sociais Publicidade Propaganda Em marketing digital Ou seja Tudo que é sua carreira Tudo que o seu produto Serviço Precisa Nós oferecemos É gerir as mídias sociais Nós fazemos É fazer anúncios patrocinados Google, Facebook, Youtube Instagram Nós fazemos Enfim Nós entregamos resultados Para a sua empresa Pode estar tudo fechado Mas você vai ter cliente Pois a rede vai te ajudar E vai levar eles Para o seu negócio Estamos juntos? Estamos juntos Rapaz Agora que o povo Se não deu tempo Deu tempo Se deu tempo Deu tempo Essa moda Vocês vão lançar Inclusive Amanhã, né Tati? Hoje Hoje É meia noite Está no ar Até amanhã Meia noite 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 Então Tati Eu não quero te que eu vou escutar hoje Não Mas eu sei que eu vou estar fazendo Meia noite Mas amanhã eu vou escutar Você está agora? Você está agora? Eu não quero te dar um dinheirinho Eu não quero te dar um dinheirinho É um dinheirinho A gente vai dar um like Vai lá passar no Spotify Então vamos sentar para nós O Spotify está dando dinheiro para nós Spotify dá de mais Estão todos ricos Não, não, ainda não Estão assim Os cantores ganham, né Vocês estão todos fazendeiros, né Mas olha só Como que é o nome da moda? Gin e Naguilei É o que? Gin e Naguilei Eu adoro o gin Você gosta do gin? Eu gosto de beber gin Então é bom demais Você vai gostar da música Eu gosto de beber gin e uísque Eu nunca bebi gin na minha vida Não, eu gosto de beber uísque E fumar charuto Oh, meu Deus Estúper É, e eu vou jogar tudo Eu gosto de beber cerveja e jogar caceta Aí, eu gosto de beber o que tem Se tiver pica no Ipepsi Se não tiver... Se tiver gina Eu gosto de beber cerveja Mas só daqui uns dois a dia, né Antes para recuperar É, o que aconteceu com você Eu não bebo, né Já falo de falar também Mas está todo mundo falando Bebo Bebo sem álcool E o meu energético mesmo Mas eu jogo truco Por que você não bebo? Porque você não gosta? Não, eu bebi muito na vida E quando eu fui mãe Eu decidia nunca mais beber Eu tenho três filhas Eu tenho três filhas A minha mãe, a minha mãe tem 11 anos Nossa, que top E a mais nova? Tem 5 anos E a do meio? 7 11, 5 e 7 Dois cadinhas É, aí eu nunca vou beber, né E o que está vindo? Dois semanas Dois semanas de gestação? Não, mas eu estou brincando Você escutou a profecia do cantor O profetista falou É uns quatro Estou brincando O profetista não tinha Os quatro milhões de reais Estou brincando Estou brincando Mas Deus manda uns meses Independente de eu estar operando Eu não posso fazer nada Falar milhões Você viu aquela mulher lá Que eu vou ameaçando Mais de 27 vezes No Loto Fácil Aquela blogueira Você viu? Não A blogueira que agora Está com medo da caixa E deixa de cair Tem rodo Hã? Tem rodo Mas tem um É uma blogueira mesmo famosa Que sabe do BBB agora Hã? Ah, é BBB de agora ou não? Não, não tinha Você viu, né? Tem rodo Ela ganhou 27 vezes o Loto Fácil Não tem rodo nesse trem, não? Não sei Tá, né Tá, né Já viu que o aplicativo que vier direto à Monseria Como ganharam a MgC Na prana ganharam a MgC Todas as vezes Aí paga uma quantia Acho que ela fez isso Acreditou E uma vufa assim Então se chama Gin e Nargley A moda E como que foi? Foi as vezes com o couro? Foi uma parceria? Foi uma parceria nossa Valdir, né? Eu estava Foi uma história até engraçada Eu estava em Minas Gerais Mas estava morando no BH A gente foi bem A ficar pandeminha em cima Não estava pandeminha ainda não No mercado Aí eu vim para cá E eu fui no estudo Com um hino chamado Valdir Souza O baterista do... Osaneto Cuxiago Osaneto Cuxiago Oi, Valdir Valdir é Valdir é grande amigo Você conhece ele? Valdir é Valdir é Eu conheço mesmo Vai falar um mal beijo? Não, minha filha Falta um mal beijo Valdir a gente pôde Mas, ó Valdir, beijo pra você Aê, por isso Foi até ele que produziu o DVD nosso Inclusive Mandar um abraço pra ele Mandando, né? Mas aí, rapaz Nós vim para cá E ele chegou a parte do bar Entre aqui Vamos mexer Aí, daí mexeu Aí, já fez a guia Aí, virou esse aí E depois eu resolvi gravar Nossa, bacana O Valdir é um cara É excepcional, né? Eu gosto demais do Valdir É Boa demais Vamos fazer a roda? Bora de volta? Vamos Vamos Fazer só um recalzinho Aqui, né, parceiro? Não, galera Vocês que estão ouvindo a rádio Também Vai seguir nós Tem que seguir E lá no YouTube É, no YouTube No Instagram Comenta nossas fotos Perfeito Vamos lá Ah, você tá doido? Eu vou botar até um domingão Uma sexta-feira Como você diz Lembrando a moçada Que é pisilha Nossa, topíssimo Topíssimo Rápido Rápido a escala A rádio aí Por favor A escala no YouTube Então, você estava no estúdio Passou Já foi bem rápido, né? Foi assim Na verdade A gente resolveu gravar agora Então A música Eu fiz um teste Eu até mostrei um pedaço Eu lembro no Instagram Grava 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 Ficou top E tal Então, se você está falando A voz de Deus É a voz de povo E a voz de povo É a voz de Deus Bora Então, estamos juntos Adorei 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 Para todos os ouvintes da rádio Vai lá Como que está o YouTube de vocês? Diego Moreno Todas as redes sociais Eu tenho que ver O cantor oficial Não, não tem isso não Ah, bacana Porque eu vejo muito, muito Dupla, não sei o que Dupla Dupla Jorge Jorge Oficial Original Oficial 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 É eu mesmo Está tudo ver de cara Eu amentei lá Diego Moreno A aparência lá de cara Aí Top Então, vai lá Que esse piseiro Vai ser pipou Já é pipou Então, lembrar De também Se inscrever Não é escuta a moda Mas se inscreve Pelo amor de Deus E também Compartilha bastante Vai estar no Spotify Compartilha Spotify Eu tenho Ape Music Todos os patafogos Todos os patafogos Ajeitados Mas é meio da rosa Não fala direito Ape Music É Ape Music Pode baixar Pirata Também Pode Não pode não Que está no meu lugar Pode pratear Pode espalhar O negócio é espalhar a moda Não é? Pode meter o louco Eu entrevistei Um cantor Muito interessante Só para finalizar aqui Eu vou deixar vocês lá Terminado é tarde Porque a gente tem que fazer o negócio Porque a gente tem que fazer o negócio Normalmente ficar até amanhã Poderia Eu poderia Eu fico tranquilinha aqui Eu estou aqui Eu tenho uma cachaça aqui A gente pede para descer Uma carne Das masqueiras no cantinho Já liga ali do lado Pronto Acabou Mas olha só Sabia que uma coisa interessante Olha gente Não compre pirata Vamos apoiar os artistas Está certo? Custa nada Não custa nada Se você quer escutar Vai no Spotify Vai no Baratinho Ou outros Vai no Youtube Vê o anúncio Deixa o anúncio até o final Depois coloca o clique Nem que você Deixa o anúncio 10 segundos E põe depois Não é a grandeirinha Pois é gente Vai lá Deixa no Youtube Está entendendo? Porque isso apoia o cantor Para ele estar lançando Cada vez mais músicos É Não entendeu? Hoje Você não precisa Às vezes baixar Acesse o nome Youtube Vai numa plataforma Que vai gerar Um retorno para o cantor Porque nessa pandemia Compartilha, curte Compartilha, curte E nessa pandemia Foi o que ajudou Muitos cantores A permanecer Por causa Deu dinheiro Vindo das plataformas Então galera Mas sabe Que eu entrevistei Um tempo atrás Naquela época Que era famoso O negócio do DVD Aquele DVD Que a gente comprava Que um cantor Ele agradeceu muito Ele é muito famoso Agradeceu muito Um cara Que falou assim Eu vou te colocar Em todas as minhas Barraquinhas de DVD Pirata Não é o Eduardo Costa não É Foi ele Eu vi essa importagem dele Eu achei muito interessante Porque agradeceu Todo E foi o O CD Pirata E esse cara Eu pago todo mês Desde essa época 11 mil reais por mês Pois é E eu acho que você tem Que investir não Hoje Que eu não tenho mais Hoje eu não tenho mais Na brincadeira É uma pirataria Assim É uma coisa Que é ruim Deixa eu falar É ruim Mas é bom Gente Eu falo Onde eu ainda vou apanhar Desse povo Vou 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 Ser caçada Mas é uma coisa Que é ruim É lógico Os cantores Não ganham Mas em termos de divulgação Hoje a internet é muito mais rápida Mas naquela época Pirataria Hoje a pirataria Na música Não existe mais Não existe mais Porque Você pode Anançar a música lá Aí pode lançar Em 300 canais O anúncio Que gerar lá Nós já temos uns caras Que tipo Chama Como é que? É gravador Não É gravador Não Eu esqueci O anúncio da cabeça Esquece NetWords Quem curte De recolher todo o dinheiro Todos os vídeos Para nós Então os caras Não ganham Quem ganha é nós Pode passar em 1200 canais Não ganhá só nós Entendeu? É muito bom Agora a pirataria seria O cara baixar as músicas Faz um pendrive E distribuir os pendrive Na rua E falar Aí é pirataria Mas o cara Ninguém vai fazer isso também Hoje em dia Trabalha demais E acabou Não existe pirataria mais Não é o que eu falei Hoje não existe mais Não Vocês fizeram um estudo Revolucionou o mercado Hoje o mercado é digital Faz tudo Você vai vestir Hoje é tudo digital Agora tem um Instagram Até a coisa No carro novo Eu não toco a CDD Não venha o CD Só vem pendrive Ou por tudo Agora também Só o Bluetooth agora Não os últimos Aí você paga no Spotify Você vai viajar Uma vez que abre a internet Mas não pauta o Rode Nem o jeito É, você deixa baixado No Spotify Exatamente É tão triste Não é Tati? Sim E vamos fazer o seguinte Tati Eu vou dar meu tchauzinho Eu gostaria de juntar uma moda Se puder juntar uma moda Eu vou dar meu tchauzinho E aí eu vou dar meu tchauzinho E aí eu vou dar meu tchauzinho Eu quero terminar com vocês Vamos mandar 10, 10 minutos então Fechou? Fechou Sendo por rede E aí eu vou dar meu tchauzinho Eu não sei o que amar, ô minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Ô minha linda Bela Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar Ô minha linda Cinderela Ô papai! Ninguém conhece! Top demais! E olha só meu povo, então eu vou dando meu tchau por aqui Lembrando, segue os brutos na mídia social, vocês sabem Segue também a Rádio XYZ oficial no Instagram Nós estamos com um projeto novo, voltado para um Youtube completo Com todos os programas da rádio Rádio XYZ, só colocar que pega tudo Lembrando meu povo, eu amo todos vocês Que seríamos de nós sem os nossos ouvintes Então vocês estão no meu coração Saibam disso e não se esqueçam jamais Tati, é com você Lembrando meu povo que já já vai ter Suzana Dias, tá? De coração para coração Amanhã você não vai vir, né? Amanhã eu não vim Ô miséria! Mas quinta-feira eu estou aí Mas quinta-feira também, né? Quinta-feira estamos de volta com o Cos Viola Mas amanhã tem o programa Ricardo Melo falando Topíssimo, topíssimo! Sexta-feira eu estou com entrevista, né? Sexta-feira também, Tati É por incrível uma criança, também toca viola Eu esqueci o nome dele agora, né? Mas... Criança! Ele é novo e incrível Ele mandou um vídeo para mim Me pedindo a oportunidade, né? E eu achei incrível Ele vai vincar um grande... Como se diz, né? Vai estourar aí também Grande artista, um pequeno grande artista E é isso mesmo, vovó! Um beijo para vocês E tamo junto sempre, tá? Tati, você não é? Gente, eu cheio no coração de vocês Quero agradecer a audiência Se não fossem vocês Nós não estaríamos aqui, né? E foi perfeito Agradecer de coração aos meninos Pela oportunidade A gente ouvir um pouquinho da vida de vocês Essa moda A gente ficaria aqui até meia-noite Esperando o lançamento Que é muito bom estar com vocês Independente das músicas de vocês Da humildade de vocês Obrigado E estão aqui com a gente Então nós agradecemos As portas estão abertas no Próximo Viola Sempre agradeço Acredito que não só no Próximo Viola Que sempre tem outras Menino, na rádio inteira Você pode ter certeza Que vocês tem espaço Que vocês vão ter espaço aqui sempre Foi maravilhoso A gente fala as mesmas palavras Para vocês E vocês também vão ter sempre as portas abertas Com nós Nem se um dia a gente estourar Assim O artista pipocado Vocês vão entrar com um negócio VIP Claro que sim Não, mas eu mesmo Vocês podem entrar aí Entra aí Entra aí É É É Não, mas assim Tirando de brincadeira Que a gente já percebeu Que nós é meio brincalhão É o jeito nosso Mas nós agradecemos Coração pelo convite E foi bom demais Meu parceiro Ótimo Teve uma pessoa que estava ali Muito provavelmente Com cabis baixa Trinche E se alegrou Deve ter Já se curado Com o Paulo ali mesmo Um que estava preso também Os que estavam presos lá também Os que estavam presos Os que estavam presos É verdade Também é filho de Deus Não sei o que ele fez Mas Às vezes é inocente Às vezes até não Você viu que o cara ficou preso por 16 anos Na notícia que saiu agora Você viu Você viu Ela ligada Igual aí O que acontece O que acontece Então todo um abraço lá também Para o presídio Tá certo O que acontece O que é que é Tamo junto mano Tamo junto mano Tamo junto mano Mas é isso mesmo Olha Então meu povo Tamo junto Já viu Tati Já está gravado aqui Quando eles estiverem com a mansão Do lado da do Gustavo Lima Nós vamos Nós vamos estar lá Queimando o corpinho só E comendo picanha Comendo com os meninos Né Picanha aquela picanha de Burberry aqui É Picanha Fazendo pique com eles né Nós Mas os cantidores devem ficar assim Só passando a câmera assim Devagarzinho É Passando atrás assim aleatoriamente É isso E é figurantes Figurantes Ah é E bora Ó Eu vou deixar Você já falou Dê a mão 10, 10 minutos Hã? O que você falou Não, você já falou Você já deu seu tchauzinho para a galera Tchau Tchau gente Tô brincando Um beijo no coração todo Você escutou o que a gente falou né Então é isso Seguem a gente no Instagram Vamos Sempre que vocês pedirem também Se vocês querem com saudade da gente Só vão dar para eles Ô mano chama os meninos lá de novo Nós vem De novo Mas é isso gente Obrigado pela audiência E tamo junto E o senhor Quer deixar uma palavra Mandar um beijo Olha eu quero agradecer também Que ouviu nós né Essas patacoladas nossas Que é difícil de aguentar Mas é isso Agradecer né Só tem que agradecer a vocês E todo mundo Aos ouvintes E falar para o povo aí Seguem nós né Seguem nós e a rádio Fica sempre Lá de hoje Sempre vai ter novidade né Parceiro Uma moda nova agora por mês É isso aí Sem infarto Pode rodar Pode rodar então 10 Dei dos Brutos Música nossa com 3 milhões de visualizações 10 Dei dos Brutos É a 10 Dei dos Brutos Furos da veterinária Sorriso que intimida as inimigas Tem um jeitão bem churro Toda atrapalhada Mas ela é a morena Que a loira precisa Quem vê ela na faculdade De boné e putina Se engana ao pensar Que ela é caiteira Quando ela se maqueia E põe o salto E a nossa Ela fala a porteira Importam mais se ela gosta O gosto do desfiro Marguerê De salto 15 Ela é a estrapeira do rolê O nome dela é ponto Subnome agora Metade telefone Outra metade é viola Com putz putz E do narguilê E salto 15 Ela é a estrapeira do rolê O nome dela é ponto Subnome agora Metade telefone Vai que outra metade Apaixonada E viola Aos Rádio XYZ É show Show Essa é muita coisa Baixe o nosso aplicativo Na Play Store E leve a Rádio XYZ Pra todo lugar que você for Baixe agora mesmo Rádio XYZ Não Siga a Rádio XYZ Número Chique Arroba Rádio XYZ Oficial